Tenho 37 anos, fiz uma oforectomia à direita. Isto quer dizer que ela retirou o ovário do lado direito com 23 anos. Nunca engravidou. Uma ultrassonografia com nove folículos, uma quantidade ótima. E esteroçalpingografia sem obstruções. Porém, há falhas nos cílios. Posso engravidar naturalmente? Importantíssimo que vocês entendam o seguinte. O primeiro que temos que fazer é, se a esteroçalpingografia, ela está, se a esteroçalpingografia, ela diz que está pérvia à trompa. Temos nove folículos, ou seja, não tem obstruções na esteroçalpingografia. Por mais que existam falhas nos cílios, eu me pergunto se pode engravidar. Como saber se ela pode engravidar? Só sabemos se ela tenta engravidar em casa. Mas, quando vocês fazem essas perguntas de, será que eu posso engravidar naturalmente? E você já leva, por exemplo, um ano tentando, é muito provável que, se aos 37 anos você já leva um ano tentando, e sabemos que tem alterações, ou seja, falhas nos cílios. Os cílios são os finalzinhos, são os dedinhos que tem. As cílias é o finalzinho da trompa, com os dedinhos que eles vão absorver, vão ficar aí pertinho do ovário, e o ovário vai ter sua ovulação. Então, os cílios vão, tipo, sugar esse óvulo, para que esse óvulo entre na trompa e ele seja fertilizado. Existe a possibilidade? Se você nunca tentou, eu diria que sim existe. Se você já leva um ano, e sabemos que tem alguma alteração das trompas, temos uma única trompa, tem 37 anos, já levou seis meses, há um ano de tentativas, e não engravidou? Minha resposta seria, cuidado, talvez você não consiga naturalmente, e precise sim de uma fertilização in vitro, por exemplo, que é um ponto em que a gente consegue pular essa dificuldade nas trompas, ou seja, tem uma dificuldade nas trompas, tem uma só, e com 37 anos, já estamos em momento de cuidar disso. Tem um único ovário também, cuidado com isso, né? Um único ovário pode complicar suas chances, se você espera muito tempo. Então, doutor Júlio, o que você acha de transferência de embrião euploide em ciclo natural para quem não tem boa resposta com primogina? O que ele quer dizer? Tem um embrião congelado, fiz uma biópsia, eu vi que esse embrião é normal, ou seja, parabéns por isso, está ótimo, mas eu não estou respondendo ao medicamento via oral. Não responder, quando vamos fazer um descongelamento, quer dizer que o endométrio, ele não está crescendo, né? Quer dizer que ele está ficando fino demais, não está conseguindo atingir o mínimo, que é 6 para 7 milímetros, né? Que a gente procura. Então, o que acontece? Ela disse que o ciclo natural funciona. Na verdade, é assim, eu sempre sei que a melhor fonte de hormônios são os folículos. Se você tem ciclos regulares, é muito provável que seja melhor ter o ciclo natural do que quando você toma via oral. Quando você toma um medicamento via oral, ele tem que passar pela absorção, pelo intestino, depois ele passa pelo fígado, é metabolizado, depois ele passa para ter o sangue. Muitas vezes nós utilizamos medicamentos transdérmicos que vão ser absorvidos, né? Serão absorvidos pela pele, passam direto na corrente sanguínea e você não tem o metabolismo no fígado antes. Então, as concentrações, muitas vezes, transdérmicas são melhores do que quando você tem um só via oral. Então, doutor, mas e o natural? Que é o que ela perguntou. Eu adoro o natural. O único problema é que, às vezes, você não consegue planejar muito bem, tem uma boa chance de cancelamento. Cancelamento quer dizer que ovulou antes do tempo, não conseguimos saber muito bem isto. E aí, o que acontece? Podemos ter um perder o timing, ou seja, perder o momento ideal para você ter uma boa transferência. Diz, doutor Júlio, posso tomar vacina de covid? Enquanto eu preparo o endométrio, o que eu sugiro? A vacina, muitas vezes, ela pode dar uma pequena reação. Essa pequena reação, às vezes, dura dois, três, quatro dias. Então, eu realmente sugiro de que vocês façam pelo menos uns 15 dias antes para saber que está tudo bem, né? Que não tem outra coisa. Às vezes, a gente até fica preocupado. Eu já tive amigos que falam, gente, mas será que você não pegou covid? Os sintomas que eles tinham depois da vacina eram muito, muito parecidos. E a gente sabe que é perigosíssimo você transferir, pegou covid e transfere. Realmente, não vai ajudar. Então, assim, preparando o endométrio, eu preferiria esperar, né? Eu preferiria esperar. Aplica depois, se dá certo. Aplica ou aplica antes e adia a tua transferência. Quando você prepara o endométrio, diríamos tranquilamente, você pode cancelar e não teremos problema nenhum. Mas, acho que é uma pergunta que você deve fazer para teu médico. Quem não me conhece, eu sou o doutor Júlio Voget, especialista em fertilidade. E eu adoro cuidar da maneira mais humanizada possível. E isto inclui, não só a maneira de entender o que o casal está fazendo, senão também aproveitar os hormônios naturais, fazer, por exemplo, as pacientes que têm baixa reserva ovariana, entender realmente o que elas precisam. e não aquele tratamento 100% padronizado. Então, isto leva um pouco mais de tempo, precisa um olhar diferente, mas os desafios são o que eu mais gosto.